E aí seus alienígenas, beleza? Wills aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, o vídeo de hoje é o seguinte meu Cara, como vocês tem acompanhado os episódios anteriores aí dos vídeos, beleza? Se você não acompanhou, clica desse lado ou desse lado que tá aparecendo aqui Rapaziada, ó, queria falar pra vocês que aquele livro que eu achei na lenda da criatura lá Não, não sei explicar o que que acontece rapaziada É o seguinte, deixa eu ficar aqui contra a luz do sol E meu, deixa eu explicar pra vocês com paciência e calma Porque é meio estranho de explicar pra vocês Eu levei ele pra casa, certo? E levei ele pro meu amigo Bonnie, pro gringo, analisarem E meu, lá dentro de casa aquele livro lá, ele resolveu Sei lá o que que tem, se ele tem alguma magia, algum poder, tá ligado? Porque eu deixo ele no meu quarto, quando eu vou ver ele tá lá na garagem Não sei se é algum espírito que mexe Se é alguma magia que ele tem, tá ligado? E meu, agora que eu tô ligando uma coisa com a outra, rapaziada É, pelo que o Bonnie e o Gringo falou Esse livro pode ser uma das sete chaves do portal Pra abrir e detonar com tudo Tipo, é, acabar, exterminar com todos os seres sobrenaturais da Terra Tá ligado? Pra não acabar com o nosso planeta E rapaziada, meu, eu vou mostrar pra vocês Ele tá ali dentro do baú da bis Cara, é, eu embalei ele até num pano preto Porque, meu, é complicado a situação, não é fácil E eu não sei o que eu vou fazer Eu trouxe ele aqui Vou tá descendo lá pra lenda da criatura Que é logo ali atrás daquela floresta, rapaziada Vou tá deixando lá o livro Não sei se vai ser uma boa ideia ou não Eu vou tá tentando acionar ele de alguma forma No mesmo local que eu encontrei Pra você que não viu o vídeo De eu encontrando o livro Tá aqui desse lado ou desse lado aqui Eu sempre esqueço de qual lado que vai tá Tá ligado? E, meu, ó Vou mostrar pra vocês Deixa eu virar a câmera aqui rapidão Na verdade, deixa eu mostrar aqui Assim mesmo Tá ligado, ó Aqui tá o meu colete, certo? Eu até deixei meu colete por cima Porque, meu É foda, cara, ó O livro tá aqui embalado nessa Nessa camiseta minha, ó Como vocês podem ver Tá aí o livro, rapaziada Eu vou até deixar embalado Porque vai que ele resolve se teleportar Lá pra lenda da criatura Porque, cara É difícil, rapaziada Não é fácil Eu vou ter que resolver esse mistério, cara Já procurei o Boni, o gringo Ninguém sabe me explicar o que realmente é Segundo eles, eles falaram que pode ser alguma Uma das sete chaves Já encontramos o cajado Encontramos uma maleta Lá na lenda do Belfogor E agora encontrei esse livro aqui na lenda da criatura Então, possa ser que Que alguma coisa tenha a ver, tá ligado? Eu posso estar falando besteira Mas, rapaziada Vamos lá Pra lenda da criatura, então Se você não for inscrito no canal Se inscreve Deixa aquele seu like Quem quiser comprar membro do canal É 1,99, beleza? Vamos pro vídeo E fui Rapaziada, é o seguinte, meu Agora eu vou estar indo lá Eu não sei nem se é até bom Eu estar andando com esse livro aqui Porque, meu É... A situação É complicada Não é fácil E eu vou estar devolvendo esse livro aqui Aonde eu encontrei ele Porque Eu não sei se Se tem alguma coisa a ver com Com o que o Boni e o gringo Tinha falado, tá ligado? Então eu vou resolver Devolver ele lá E eu não sei se Alguém deixou ele lá Por causa Que deve ter Alguma maldição No livro Né? E pode ser Alguma coisa assim Do tipo Tá ligado? Deixa eu abrir a porteira aqui Porque é meio complicado Abrir sozinho Tá ligado? Deixa eu abrir a porteira aqui Rapaziada E, meu Eu vou estar devolvendo esse livro Claro lá Porque eu tenho que Eu tenho que Querendo ou não Eu tenho que devolver esse livro O mais rápido possível, cara Por causa do... Dessa maldição, hein Eita, caraca Minha moto tá até estranha, meu Eu não sei nem se eu entro com a moto lá dentro Eu acho que eu vou até entrar lá com a moto lá dentro Da lenda Tá ligado? Porque... Eu tenho que esconder Tenho que largar esse livro aqui em algum lugar O mais rápido possível, mano E eu vou estar entrando com a moto mesmo Tá ligado? Porque eu não posso Eu não sei o risco que eu posso estar correndo Se eu posso estar realmente Eu vou até virar a moto aqui, cara Eu vou até virar a moto Porque vai saber, né O que que pode acontecer aqui Durante essa transação Eu vou pegar Só a pistola Não vou nem pegar esse colete aqui Porque senão eu vou ficar perdendo muito tempo Tá ligado? Antes de mais nada Eu vou Fazer uma vasculha aqui Né? Vai saber se tem alguma coisa aqui, ó Barulho, tá vendo? Isso que eu nem peguei no livro ainda, rapaziada Haja paciência, meu A criatura não pode aparecer aqui mais Mas é... Algum espírito ruim Pode estar vindo atrás desse livro Como já aconteceu lá em casa Ó Eu tô armado, hein, meu Tá vendo, rapaziada? Eu acho que alguma coisa Alguma energia negativa Já começa a sentir logo Calafrio Cara, cês viram, né Ó Ó Eu vou dar uns tiros, rapaziada Porque muitas vezes Se for alguém Alguém engraçadinho aí Tentando brincar com a minha cara Provavelmente Espero eu que não, tá ligado? Ó Não vou gastar mais bala, não Foi aqui que eu encontrei o livro, ó Tem até os limão Tá aqui ainda E aquela bota também tá aqui ainda Então o que que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou tá largando esse livro aí Aonde eu encontrei Eu não vou nem tirar do pano preto, cara Esse pano preto aqui Deixa eu fechar aqui o tanque da moto Na verdade eu vou largar aqui, ó Aqui o livro Ó Ó Cês tão vendo? Eu não sei se vai ser uma boa ideia Se não for uma boa ideia, rapaziada Eu vou ter que levar esse livro de volta aqui E sei lá o que que eu vou fazer, cara Porque Ó Tá no pano preto Porque Segundo Segundo estudos que eu Que eu fiz Pra ele tá se teleportando Ele tem que tá Ele não pode tá descoberto Então se eu descobrir ele aqui E ele se teleportar de algum lugar É foda Eu tô sentindo um clima estranho, mano Eu preciso deixar esse livro aqui E não sei na onde Eu não sei se eu devolvo ele no mesmo lugar Se eu vejo o poder dele Bom Cês querem saber de uma coisa, rapaziada? Eu sou louco, mano Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou tirar ele do... Ó Ó Ó Foi só começar a tirar do pano preto, véi Foi só começar a tirar do pano Rapaziada, eu vou deixar o pano preto aqui Vou até jogar água benta no pano depois Vou pegar com a mão mesmo Eu vou começar a questionar esse livro, cara Eu dei uns tiros Nele Tem algum ser sobrenatural Que venha atiçar esse livro? Olha, cara Tá caindo folha aqui, meu Quem é você? Você quer o livro? Você é a criatura? Ou é um ser sobrenatural Que quer o livro? Meu, cara do céu, véi Eu tô até me ficando meio que tonto Ó É alma penada? Meu Deus do céu, véi Eu acho que eu vou largar esse livro aqui Eu vou sair vazado, cara Ó Tão vindo? Meu, véi Eu vou me esconder aqui, cara Tá pedindo socorro Cara, e agora, véi? Meu Deus do céu, rapaziada Eu não sei o que que eu faço, véi Se eu largo esse livro aqui Se eu levo embora e volta Se aqui é um bom lugar Se o livro tá nas mãos correta Eu não sei o que que eu faço, véi Se eu... Ai, cara O pessoal comentou que era pra mim devolver Onde que eu encontrei ele, tá ligado? Só que o meu problema é Se eu deixo ele aqui E alguém vem aqui E tem umas intenções De utilizar ele Com poder sobrenatural Aí é mais complicado ainda, tá ligado? Ó O negócio tá ficando louco, véi Tá ficando louco Eu tô achando... Se der merda, cara Se der merda Eu vou largar esse livro aí E vou tentar entrar em contato com o Bonnie O Bonnie Até minha mãe falou assim Devolva esse livro aí Onde você encontrou Que isso aí traz coisa ruim pra casa, véi Ela falou E eu... E eu... Claro, não vou discordar com a minha mãe Vai morrer, tá falando? Será que é alguém brincando com a minha cara? Ó Caralho, véi Tá falando eu quero sua alma, mano Corra Vocês ouviram? Falou Ó, ó Ó, ó Meu Deus do céu, véi Sabe o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou pegar minha moto Vou largar esse livro aí E sei lá quem que deixou esse livro aí, rapaziada Eu não sei quem Não tenho ideia de quem tenha deixado esse livro aí Só sei que ele tem uma maldição muito grande, véi E eu que não vou tá levando esse daí de volta pra casa não, tá ligado? Eu vou pegar minha moto aqui E vou sair correndo daqui o mais rápido possível Eu vou tá deixando até... Sei lá Eu acho que eu vou tá levando a pistola na cintura, tá ligado? Eu vou tá levando a pistola na cintura E vou sair vazado daqui, véi Minha moto, ó Caraca, véi Ô, na moral Eu vou sair vazado, véi O bagulho lá traz maldição, tá ligado? Não sei se é bom ou se é ruim Vou sair daqui o mais rápido possível, cara Cê é louco, véi Tô até passando mal Eu vou sair daqui o mais rápido possível ! Vou sair daqui ou outra Eu vou sair daqui